Meu nome é Bruno Silva dos Santos, a idade que eu tenho agora é 32 anos, na época tinha 12. Perdi duas irmãs de menores também, tinham 16 anos. E o outro irmão meu que é sobrevivente, o Hélito, era de menor também, todos nós era de menores. O espaço era um espaço precário, era um galpãozinho de uns 4 metros quadrados por aí. Para umas 20, 30 pessoas, quanto mais pessoas que chegassem, chegassem 100 pessoas, eram todas 100 que iam trabalhar naquele galpão. Não é justo tanta impunidade, morrer 64 pessoas, ter uma audiência e chegar lá na hora, eles dizerem que não conheciam ninguém. Como é que morrem 64 pessoas dentro de uma fábrica de trabalho sua e chega em audiência e você diz que não tinha ninguém lá, que não conhecia ninguém. E aí Obrigado.